Bem, agora temos mais um painel de debates com o tema Zero Trust. O conceito ajuda no novo modelo de acesso remoto, mas qual o desafio de implementar? Para mediar este painel, a jornalista Graça Cermu. E como participantes, nós convidamos o gerente regional de vendas da Palo Alto, Vitor Valle. Convidamos também o gerente de tecnologia da informação e comunicações da Amazonas e Roraima Energia, Francisco Ivan Rodrigues de Andrade. E o assessor da diretoria do CERPRO para a LGPD, Ulisses Machado. Boa tarde a todos vocês e boa tarde a você, Graça querida. Boa tarde, que bom, prazer recebê-los aqui. Prazer também, uma ótima tarde para a nossa audiência. Porque no presencial eu acordava todo mundo, quando a gente ia para o segundo bloco, para a tarde, né? Porque o pessoal chegava um pouquinho assim, né? Depois do almoço. E aí eu forçava um pouquinho, boa tarde, vou fazer a mesma coisa. Me mandem boa tarde aí, audiência. Quero saber se vocês estão ligados aqui na nossa programação. Nosso evento, pelo menos todos nós aqui da equipe estão achando sensacional. E agora nós estamos com um tema que é muito interessante. Esse tema não é um tema novo, né? Falar de Zero Trust, eu que acompanho a área de segurança, né? Como jornalista, óbvio, não como técnica. Falamos sempre muito, mas percebemos claramente que durante a pandemia, com esse crescimento do home office, dos acessos remotos, né? Como a gente sabe agora de verdade, de qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dispositivo, isso se tornou realmente muito importante. Então, vamos falar sobre Zero Trust nesse painel? Temos especialistas aqui ótimos. Obrigada, Ulisses, de volta aqui com a gente nesse painel. Muito obrigada. Ivan também. E o Vitor Vale, nosso especialista, super especialista em Zero Trust, aí pronto para responder todas as questões. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se, Ulisses, você acha que é uma percepção ou que é uma realidade, que a confiança Zero, na hora que foi todo mundo para casa e que todo mundo precisa acessar, continuar acessando tudo e não se sabe exatamente em que lugar está, com que dispositivo, como é que está sendo esse acesso. Foi isso que fez com que o Conceitos e do Trust voltasse, assim, com carga total, com força total, Ulisses? O que você acha? Precisa abrir seu microfone, por favor. Queremos ouvi-lo. Deu uma arrequentada, sim, Graça. Deu, né? Muito evidente, o mercado é sempre aquecido no segmento que sofre um aumento de demanda, né? É claro que com a pandemia e com... Opa, acho que fechou novamente seu áudio, Ulisses. Deve ter tido um toquezinho aí. Isso. É, às vezes acontece, mas está de volta. Deve ser? Então, o remoto requentou, sim, e claro, o remoto praticado, às vezes, até involuntariamente, né? De uma hora para outra, muita gente sem preparação, gente que não tinha estrutura de trabalho remoto, precisou fazer, praticar trabalho remoto, de uma hora para outra. E, claro, brechas existem porque elas são a vida, né? São a essência da vida, né? A gente... Essas brechas foram aproveitadas. Você comentou hoje o aumento de fraudes, né? Isso não tem coincidência nenhuma nisso. Para quem acredita, mesmo para quem acredita em coincidências, né? Eu não acredito em coincidências. Acho que tudo é uma grande armação, sempre, para o bem e para o mal. E, claro, esse aquecimento gerou preocupações em todos os sentidos. E, como o Zero Trust propõe uma metodologia que parte do inverso, né? Exato. Coloca a... Não é a desconfiança, é a não confiança como a tônica. Isso passa a ser um atrativo muito forte de mercado e não é injusto. Esse atrativo não é injusto, não é uma coisa meramente marqueteira, né? Funciona, né? Tem sido visto a olho nu que o modelo funciona. É toda uma arquitetura, você não compra. Me dá duas. Me dá aí duas Zero Trust, por favor. É, né? Não dá para bater na porta aí e falar que vem aqui para comprar um Zero Trust aí, né? É um conceito, né? Ele tem uma... Trabalho, nós estávamos falando com o Ivan, como o trabalho, especialmente o trabalho interno de cultura e convencimento, né? Como é que você convence as pessoas? Eu estava dizendo, o mundo de tecnologia é um mundo de performance e de fazer as coisas acontecerem rapidamente. Quando eu digo para um... Eu não preciso dizer que vou instalar Zero Trust, vou implantar Zero Trust. Basta eu dizer para o desenvolvedor que eu vou instalar um PAN, né? Um Privileged Access Management, Manager, na organização, que pronto, eu já comprei uma briga com esse cara. Por que? Eu falei, não, você não vai acessar o ambiente de produção sem rastreabilidade, sem uma senha ad-hoc, sem um controle. Agora, imagina se eu disser, vou implementar Zero Trust na organização. Tem uma coisa cultural para perseguir. Ótimo. Você parou aí num gancho perfeito para eu trazer para o Ivan e depois jogar esse desafio para o Vitor, né? Ivan, quase que consenso que realmente o conceito, ele voltou com muita força durante a pandemia, no momento que foi todo mundo para casa e isso se tornou complexo, né? Mas a confiança Zero, ela não é fácil, né? Não é fácil até de ser entendida. As vezes gera um pouco de impacto, né? Principalmente para as áreas de negócios, né? As pessoas querem estar remotas, adoram, né? Muitos trabalhar em casa, nem querem voltar, mas as restrições, né? Que às vezes precisam ser reequilibradas ou redimensionadas, não chegam muito bem para essa turma que está querendo o acesso e a conveniência de uma forma mais ampla. Como é que você vê essa busca desse equilíbrio, Ivan, na hora de implementar um conceito que parte da confiança Zero? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Na verdade, a gente passou por isso, né? Todos nós aqui na prática com essa inesperada aí pandemia, né? E a verdade nós já temos aí essa cultura bem implantada, isso não é novo isso, mais de dois anos, por exemplo, temos parceiro aqui dentro de casa, como Paulo Alto, por exemplo, já funcionando nesses conceitos de tecnologias. Mas os nossos colaboradores, nesse momento, que foram para casa, por exemplo, já começam porque uns levaram as máquinas da empresa, outros estão com as suas máquinas das suas casas. Quando a gente começa, ó, primeira coisa vai ter que ter um aplicativo da empresa na tua máquina, se tu quiser acessar. Tem um aplicativo lá para garantir a segurança. E aí já começa aí, o que o Ulisses falou, pô, já começa a dificultar a minha vida, né? Então, a pessoa vai me monitorar agora, que negócio é, estou em casa, não pode, não pode, enfim, tudo isso que a gente passa, mas no final das contas nós colocamos, eu acho que o processo de transparência, de garantir, olha, a gente precisa garantir a segurança mínima que seja dos dados da empresa, de quem está acessando, quando está acessando, o que vai acessar, e até para a sua própria segurança também, né? Uns acham que é bom que a gente acaba colocando alguma ferramenta um pouco melhor ali na máquina dele, né? Tem até um segurança para ele ali também, né? Mas tem sempre uns ali que são meio que desconfiados, né? Acho que a gente vai estar meio que espionando ele ali, então tem essas tratativas. Mas de maneira geral, eu acho que falamos muito aqui, já viu outras palestras, o fator humano, Então, eu acho que essa cultura de trabalhar cada vez mais as pessoas que vão estar ali utilizando essas ferramentas, vão estar trabalhando em cima da nossa rede, seja remoto, seja local também dentro da infraestrutura da empresa, tem que ter cada vez mais essa consciência e essa preocupação com esses fatores de segurança e entender que é com um bem maior aí da organização, ponto, eu acho que esse é o principal ponto, né? Perfeito. Muito bom já ouvir essas duas opiniões aí. E eu quero passar para o Vitor avaliar um pouco essa chegada ou essa retomada, melhor dizendo, do Zero Trust nesse período. Mas como eu fiz uma convocação aqui, Vitor, para que o pessoal mandasse boa tarde, chegou um monte de boa tarde aqui, vou separar alguns que é muito legal, o Marcelo Criazzo mandando boa tarde, o Enes Siqueira também, o Felipe Luiz Antônio, o Cássio Nakagawa, o Douglas Silva de Lima e o Carlos Alberto de Ávila Martins, que já aproveitou e mandou pergunta também. Segura um pouquinho aí, tá, Carlos, que a gente vai fazer mais um pouquinho de rodada aqui, de bate-papo com essa turma e logo, logo eu já trago as perguntas de vocês. Vitor, a gente está exatamente nesse momento, nessa primeira rodada, avaliando isso, né? Se o Zero Trust voltou com força total, se a confiança zero foi fundamental na hora que foi todo mundo para casa, mas eu vou avançar um pouquinho com você, porque eu escutei recentemente de um CISO, aqui na TVD, onde eu faço programas semanais, e ele disse o seguinte, graças a mesmo aqueles que se você perguntar, disserem, não estou implementando o Zero Trust, está, sem perceber. Por quê? Na hora que foi todo mundo para casa, a gente teve que rever e teve que olhar de novo para essa questão da confiança e independente se está implementando o conceito como um todo, mas pelo menos está imbuído do espírito do Zero Trust na hora que você realmente tem todo mundo trabalhando remoto. O que você acha, Vitor? É isso mesmo? Então, Graça, a pandemia veio acelerar muita coisa, né? Então, desde a transformação digital, as empresas já vinham se preparando, transformando o seu negócio em um negócio com planamento digital, essa movimentação da jornada da nuvem, que também é natural, e de uma hora para outra todo mundo teve que, opa, esquece o tradicional e vamos todo mundo para o remoto. E nem todos estavam preparados para isso. Então, eu já ouvi relatos de clientes que os seus usuários tiveram que pegar a sua máquina, pegar o seu monitor, colocar debaixo do braço e levar para casa para poder continuar a sua atividade, poder continuar as atividades da empresa como um todo. Então, uma coisa que a gente viu muito aqui na pandemia foi o aumento do apetite pelo risco, porque naturalmente nunca se admitiria que um usuário pudesse, por exemplo, como o Ivan falou, utilizar o seu computador pessoal que ele compartilha ali com a família, que ele vai fazer vários outros acessos, num acesso corporativo como um todo, né? Então, a gente já vê a partir desse momento uma preocupação com, digamos assim, etapas ou pilares que compõem o Zero Trust. Então, agora eu preciso autenticar esse meu usuário porque ele vai acessar via VPN, agora eu preciso criar uma política de acesso a ele, independentemente de onde ele esteja, quer que esteja em casa trabalhando com notebook corporativo, ou quer que esteja no modelo já híbrido trabalhando dentro de uma infraestrutura tradicional, tá? Então, o movimento do Zero Trust, ele retomou por conta disso, né? Isso já existiu num passado, num ambiente tradicional, onde eu tinha que autenticar meu usuário que sentava no mesmo lugar, que utilizava o mesmo computador e que utilizava as mesmas aplicações. Quando eu perco esse ponto de controle, esse usuário agora, ele pode estar em qualquer local, com qualquer dispositivo, acessando uma aplicação que pode estar no meu data center ou estar na nuvem, eu trago novas variáveis que eu tenho que começar a entender e endereçar todos esses desafios. Mas, sim, a gente já vê uma preocupação de criar formas de controle, o mecanismo de controle, que são o início, digamos assim, o processo de implementação de Zero Trust nessas companhias. Perfeito. Ulisses, vamos avançar para os desafios, tá? Ok, conscientemente ou não, todos tiveram que revisitar o conceito e, como o próprio Vitor falou e vocês também, foram aí implementando ações e processos que estão dentro desse conceito do Zero Trust. Mas tem um desafio, tem uma jornada. E eu ouvi muito, né, se comentar que quando você tem um ambiente em cloud, já em nuvem, talvez num modelo onde já exercitava um pouco essa questão de ter um controle maior sobre os acessos e tal, que isso foi mais fácil. E para as empresas que estavam no modelo VPN, no modelo mais tradicional, tiveram mais dificuldade. Pela sua experiência, Ulisses, dá para falar um pouco disso? Quer dizer, dá para avaliar que implementar um Zero Trust depende ou é mais desafiador, quando você tem um modelo mais tradicional, digital, ou menos, ou mais em cloud? O que você conhece? O que você pode compartilhar na sua visão com a gente sobre isso? Seu microfone. Nós, por exemplo, não estamos implementando um Zero Trust tradicional com esse nome, com a bula, o manto e a espada. É, né? Mas nós estamos implementando por força da adequação à LGPD, que nos força uma adequação à ISO 27001 e nos força uma adequação à ISO 27701 e a melhores práticas de segurança e de melhores práticas em geral por força do capítulo 7 da Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo isso nos levou à segurança da informação e à agenda. A agenda, eu estava, assim, comentando hoje de manhã, quando a gente ia falar sobre esse assunto, como ia ser, e eu dizia assim, a agenda da ISO 27001, por exemplo, pura, apenas ela, sem falar em ISO 27701, ela toda implementada, com todos os controles, né? Ou aqueles que não foram implementados devidamente justificados, ela implica, no final das contas, você implementar uma forma de Zero Trust, porque ela traz para a sua agenda tudo aquilo, né? Obrigatoriamente, a que você está sujeito, se você opta por fazer um modelo Zero Trust tradicional. Então, visibilidade, automação, distribuição, micro-segmentações, estruturação de controles de dispositivos, a visão mais clara e evidente a respeito de controle de acesso, práticas de combate à engenharia social. Olha, o que pode ser mais Zero Trust do que isso? Quando você implementa aquela agenda, você não queria implementar Zero Trust, não, mas está aqui. Agora já foi, meu amigo, não tem jeito, porque você cumpriu essa agenda, e essa agenda é mandatória, ela te leva a um modelo Zero Trust. Mas você, o que eu acho que o modelo faz, ele te oferta uma metodologia para você chegar a isso, quase como se fosse o lado de cada moeda, né? Ao invés do cara dizer a você, vai lá, atravessa a ponte, ele vai lá para a ponte e fala, venha para cá, vem por aqui que você chega. É o outro lado da moeda e assim não está sendo optativo. Nossos clientes internacionais, por exemplo, fazem uma checagem e demandam cartas conforto que garantam a efetividade de práticas como essa, micro-segmentação, segurança, ambiente, confiança, privilégio mínimo. Tudo isso fala a linguagem de Zero Trust e a gente está sendo demandado muito diretamente por clientes internos e externos, nacionais e internacionais, nesse sentido. Então, quem não está falando essa linguagem, está prometido para fora do mercado, está sendo convidado a se retirar, porque ainda não entendeu o problema. É, e por força dessas novas regras, inclusive, né? Sejam de compliance, LGTB e outras setoriais, né? Muito interessante o que o Ulisses colocou. Antes de passar para o Ivan, quero voltar para o Vitor. Algumas perguntas já aqui surgindo, eu insisti nessa questão. E o Ulisses, muito apropriadamente, Vitor, colocou o caso da própria ISO 27001 e outras tantas regras de compliance que levam a ISO. NIST, né? NIST, por exemplo. É, exatamente, NIST e tudo mais. Agora fica, Ulisses, e eu quero que o Vitor comente um pouco essa questão, né? Se realmente esses avanços, né? Nesse sentido, eles ficam um pouco mais fáceis quando você já tem uma jornada cloud, quando você já tem um ambiente mais... Não gosto de falar digitalizado, porque o fato de empresas não estarem cloud não significa que estão digitalizadas. Não gosto de fazer essa relação. Mas seria um pouco esse modelo, né? Assim, em VPN, no modelo mais tradicional, você teria mais ou menos facilidade. O que você acha, Vitor? O que você tem visto nesse sentido com as empresas com as quais você se relaciona? Graça. Quanto mais digitalizado, maior o desafio, de certa forma. Porque você vai ter um ambiente que hoje... Você não vai ter uma definição se a tua aplicação está rodando no data center tradicional, se está na nuvem, qual nuvem está rodando, por exemplo. E a ideia do Zero Trust, de fato, é controlar esse usuário em toda a interação que ele faz com a tecnologia. Então, ou seja, desde a autenticação, desde o dispositivo, até da experiência que ele tem com a aplicação, com análise de conteúdo em tempo real. Então, quanto mais complexo esse ambiente, eu vou ter uma superfície de vulnerabilidades muito maior que pode ser explorada. Então, à medida que as empresas se digitalizam, o Zero Trust se torna um desafio cada vez maior. Lógico que hoje nós temos tecnologias que vão permitir que essa abordagem de Zero Trust, ela possa ser implementada de maneira mais, digamos assim, mais fácil. Ou seja, eu posso iniciar um Zero Trust trabalhando com a autenticação, eu posso iniciar um Zero Trust analisando o meu dispositivo, indo para a minha aplicação, independente de onde ela esteja rodando. Então, hoje há tecnologias para isso. Mas, de uma forma ou de outra, esse ambiente heterogêneo, ele se torna cada vez mais complexo. E a gente precisa entender que o Zero Trust, para ser considerado Zero Trust, ele precisa acontecer em qualquer lugar, através de qualquer meio, sendo no ambiente tradicional ou sendo no ambiente totalmente em nuvem, que a gente está vivenciando agora por conta dessa aceleração que a pandemia acabou trazendo. Perfeito, excelente. Então, vamos ouvir o Ivan e a sua experiência. Ivan, vocês estão no ambiente mais, vocês estão muito em cloud, estão mais no tradicional, modelo híbrido. E como é que você vê aí a diferença ou o desafio nesses dois mundos, digamos? Ou nesse mundo híbrido, que acho que é a realidade maior das empresas, né? Isso, Graça. Nós, na verdade, estamos num híbrido, né? Eu acho que a gente não pode nem pesar a mão nem para um lado nem para o outro. Então, a gente sempre fica ali, a gente com TI, para garantir sempre ali o contingenciamento, né? A gente sempre fica meio com medo de tudo em cloud ou tudo dentro de casa. E aqui, para nós, da região norte, nós temos um grande fator aqui, que é a comunicação, a internet. Então, é outro fator que a gente sempre pondera ali para ficar parte dentro de casa, parte cloud também. Mas, conforme o Vitor falou, nós temos sempre, nós como TI, né? Por dentro da parte técnica, se tivermos um ambiente um pouco mais híbrido, nós temos essa dificuldade, essa complexidade maior de poder tratar isso, mas, certo ponto, para o cliente, né? O nosso colaborador lá final, isso tem que ser transparente, né? Tem que ser transparente. Então, para ele, ele não vai meio que perceber. O que vai ter lá, vou nem dizer, essa extinção de SAP, é dele sempre estar solicitando ali permissões, né? Caso não estejam previamente definidas ali de onde, de quando, para que ele vai acessar e o que ele vai acessar. Mas, a experiência para ele, talvez seja um pouco mais, podemos dizer assim, um pouco mais transparente, imperceptível nesse sentido, caso a empresa já tenha nessas soluções, já em cloud, já em serviços, assim, anteriormente já disponibilizados para ele. E aí, talvez ele fique um pouco mais à vontade e tenha menos essa percepção. Mas, de qualquer forma, a aplicabilidade disso, para ele, é mínimo possível. Eu acho que só aquele senso de burocracia que é o que transparece com o cliente final ali. É, perfeito. Complementando esse ponto ainda, do desafio, antes da gente pular para um outro ponto, já vou trazer aqui uma questão, se fiquem à vontade, acho que o Vitor pode comentar, o Ulisses também. Mas, vou direcionar primeiramente para o Vitor. Muitas empresas, durante a pandemia e no processo de trabalho remoto, tiveram que revisitar a questão da VPN. É assim, Vitor, todo trabalho, toda discussão que a gente abre aqui, sempre surge essa questão. E eu gostaria de saber se vocês acham que, no modelo VPN, o Zero Trust é mais fácil de ser implementado. Bom, de uma forma ou de outra, a VPN é um grande habilitador para que as empresas continuassem funcionando. Principalmente por conta dessa, digamos assim, dessa ruptura bruta que nós tivemos do modelo de trabalho tradicional para o modelo de trabalho remoto. Então, a primeira coisa que se pensa é VPN. Até porque, boa parte das empresas, elas não estavam preparadas para isso e começaram a disponibilizar acesso ao seu sistema diretamente pela internet. E isso trouxe uma quantidade de vulnerabilidades que pudessem ser exploradas e viraram ataques, porque, de fato, aquela infraestrutura não era segura e quando eu exponho isso para uma superfície de atacantes muito maior, evidentemente, a probabilidade de haver uma exploração ali, uma invasão, ela cresce de maneira exponencial. Então, quando a gente pensa na VPN, a gente pensa no meio seguro de trazer uma comunicação do meu cliente até a aplicação que ele está querendo acessar. Então, esse é um ponto. No entanto, para que a gente possa ter VPN, de fato, a gente precisa partir de um dos fundamentos do Zero Trust, que é, de fato, a autenticação daquele dispositivo. Ou daquele usuário, melhor dizendo. Então, a partir do momento que eu faço a autenticação dele, que eu sei qual é o dispositivo, que eu analiso a saúde daquele dispositivo para entender se ele pode ou não acessar a minha rede, eu já estou implementando, naquele momento lá, digamos assim, um Zero Trust. Então, a VPN, de fato, ela vai continuar sendo utilizada, independentemente do modelo que vai ser proposto. Então, hoje a gente tem clientes que têm uma infraestrutura completamente na nuvem que utilizam VPN para que possam acessar as aplicações na nuvem de maneira segura. Uma combinação aí, né, Vitor? Uma combinação aí, né? Exato, Graça. Então, assim, eu praticamente uso 100% do tempo de VPN. Então, existem aplicações que estão sendo provisionadas por servidores, por provedores de nuvem, software as assets, por exemplo, que o nosso Zero Trust também vai analisar. Mas a VPN, de fato, ele acaba sendo, digamos assim, um dos pilares necessários para que a gente possa ter esse modelo de trabalho, de fato, e possa ter uma parte do Zero Trust sendo atendido, né? Uma lição muito importante é que o Zero Trust, ele não depende da VPN, tá? O Zero Trust, ele tem que acontecer em qualquer camada, de qualquer forma, ou seja, independente de onde o usuário esteja e de que forma ele esteja acessando, o Zero Trust, ele tem que acontecer. A VPN simplesmente vai ser um meio de acesso seguro para que ele possa continuar consumindo as suas aplicações e utilizando seus recursos corporativos. Perfeito. Excelente. Tem uma pergunta aqui direcionada para você, Ulisses, do Fábio Adjuto. Ulisses, quando você implementa o modelo Zero Trust, analisa vários pontos, né, como foi colocado, visibilidade, políticas, automação, porém percebo que alguns procedimentos não ficam bem claros dentro da empresa. Quer dizer, não ficam tão transparentes, embora o Ivan tenha batido nessa tecla, que é importante. Então, com essa pergunta, a gente entra no nosso terceiro tópico. Esse modelo pode impactar a conveniência do usuário? É essa questão que nós vamos avaliar agora. Ulisses, o que você acha? Seu som! Eu vou aproveitar, pegando um gancho da sua pergunta anterior, né, relacionada à VPN. Isso. Se o mundo VPN, para o mundo mais tradicional, é mais complicado ou não. E vamos pegar, para responder a ele, três cenários. Uma livraria de livros físicos com baixa automação, tá ok? Então, você está numa livraria, o Dourado, dos anos 90, tá ok? Sim. Uma empresa que trabalha com VPN, modelo centralizado, e uma empresa totalmente nuvem. Mas startup daquelas assim, né? Nuvem privada, pública e híbrida, né, e tal. O que acontece com o Zero Trust? Zero Trust é um modelo amplo, como o Privacy by Design. Ele precisa estar em tudo aquilo que você quer chamar de empresa. Eu vou implementar Zero Trust na minha organização, ou Privacy by Design. Precisa de estar na cultura, porque senão uma parte da sua organização vai desmentir aquilo. Vai dizer não. Não, não é bem assim. Então, você vai ter que ter esse trabalho. Imagina a dificuldade para uma empresa que trabalhe com a livraria, do nosso exemplo, com processos tão físicos, mecânicos, movimentação de volumes para um lado, né, cadeia de fornecedores, né, cadeia de suprimento, armazenamento, problemas de traças, de praga, né, tudo isso que ela tem que implementar. O que ela tem que garantir? Ela tem que garantir adequados controles de acesso, ela tem que garantir que quem sabe de um determinado setor não se meta no setor do outro, né, quem tem acesso a um segredo não tem acesso aos segredos do outro processo, né, quem tem uma chave de dupla custódia só abra aquele armazém com o outro custodiante, porque é para isso que existe chave de dupla custódia, né, e ele precisa implementar Zero Trust nisso tudo, ele não tem nem uma solução como a da Palo Alto que vá ajudá-lo, porque, né, nós estamos falando de processos analógicos, processos mecânicos, ele tem que implementar e vai ter um trabalhão nesse modelo. A mesma coisa vai acontecer na VPN centralizadona, né, e vai acontecer na empresa ampla. Agora, na empresa nuvem, na Total Cloud, vai ter alguns problemas, né, ele vai ter que identificar o que é a melhor solução de CASB que eu tenho que implementar aqui, né, vale a pena eu implementar isso? Eu vou comprar firewall de container para segmentar de forma absoluta, né, e eu não ter problema de cliente visitado por outro indevidamente, ou não ter, ele vai ter que olhar para outros mundos, ele não vai trabalhar com a ideia de chave de dupla custódia, por exemplo, mas ele vai trabalhar com outras custódias compartilhadas, outros problemas de micro segmentação e tudo, acho que o problema é o mesmo. Agora, quando ele nos pergunta, eu vejo ali dentro um pouco de embaçado, né, ele diz assim, tá bem, ok, visibilidade, automação, né, mas dentro de cada uma dessas coisas, por que é embaçado? É embaçado porque cada organização vai ter a sua necessidade, né, diferenciada. Então, é muito difícil você projetar para o mundo um framework desse tipo que vai dizer assim, é isso que você vai fazer em cada uma delas. Eu não sei como é que é a estruturação do seu negócio, né, onde é que você ali dentro vê alguma coisa que o outro não deveria ver, né, como é que funciona isso? É ali, mas as consultorias e as soluções, como as da Palo Alto e de outros, da Accent, IBM, e tudo, tem sido efetivas no sentido de mostrar, olha, lá para a ME, né, de Roraima, Ivan, a sua necessidade é essa assim, assim, assado. Então, o problema aqui é controle de acesso na rede, então, vamos, o que é que pode ter controle aqui? Quem não pode ter? Quem tem que ver? Essa visibilidade tem que ser de quem? E qual é a granularidade para cada uma dessas coisas? Sim. É só no caso concreto que a gente vai poder resolver. Perfeito. Essa que talvez seja a dificuldade. É, exatamente, muito bom. Muito bem respondido. E para o Ivan, chegou aqui uma pergunta, Ivan, você comentou sobre o fato de que tem que chegar, tudo isso que a gente está discutindo, toda a implementação desse modelo, ela tem que chegar de forma transparente para o usuário. E o Romulo Colombo está dizendo aqui que ele acha que esse é o maior desafio hoje, né? Quer dizer, é você conseguir implementar esses modelos de segurança, que são ótimos do ponto de vista de segurança, mas que muitas vezes, na prática, eles criam impasses no ambiente dos colaboradores, dos usuários, e ele fala, e no mundo dos desenvolvedores. Então, Ivan, o que você acha, assim, o que você pode compartilhar da sua experiência em estar, como você falou, né, preocupado que realmente esses modelos de segurança tão importantes, eles não sejam aí, né, uma forma de criar realmente um impasse, uma inconveniência junto aos usuários, Ivan? Sim, e aí eu aproveito aqui o gancho também que o Ulisses deu, ele depende muito do negócio, né, e o nosso negócio aqui, por exemplo, que é o setor de distribuição de energia, né, há tempos atrás, tinha, usava das consultorias aí do Bito e tudo para nos guiar, e aí agora a Anel pegou por meio da ONS e falou, olha, vocês vão ter que estabelecer, em agosto foi publicado já o normativo lá da ONS, onde todos os clientes que são assistidos e telecomandados aqui pela ONS tem que ter esses requisitos mínimos de segurança aqui na sua rede operativa, né, dado todos esses incidentes de segurança na parte de utilidades aí no mundo e no Brasil já começando a ocorrer, né, então a gente se sente um pouco mais confortável porque aquela briga ali, resistência, nós tínhamos principalmente com os engenheiros eletricistas, né, de falar, pô, meu sistema, aqui ele está totalmente offline, não pode ter senha porque ele vai, eu tenho que fazer um telecomando aqui em milissegundos, então se eu for colocar uma senha aqui e travar, eu já posso ter problema na hora de fazer um comando ali que deveria ser rápido, vai estabelecer o sistema elétrico, então é exatamente isso. Antes, quando não era regulado essa parte, tinha todo esse atrito, tinha que chamar todo mundo aqui e falar, olha, pessoal, temos sim que implementar aqui uma questão de file, tem que somente quem vai executar esse comando, tem que sair somente dessa máquina, desse operador, desse usuário que está habilitado, né, e não pode mais ficar um usuário 001, por exemplo, para todos os turnos, de todos os 20 operadores que ficam fazendo rodízio aqui para poder operar uma subestação, por exemplo, né, Então, agora facilita um pouco a nossa vida mais, né, mas depende muito do setor, né, principalmente o setor de automação, acho que mais ainda, né, e na parte corporativa, que nem a pergunta, eu vejo que já é possível, sim, a gente ter essa forma mais transparente, porque de maneira geral, está muito ali atrelado com a necessidade de cada função que cada colaborador vai desempenhar, Então, normalmente, se é um colaborador que desempenha atividades administrativas, ele já tem mapeado ali uma série de funções, uma série de atividades que é pertinente ao seu cargo, né, se é um engenheiro eletricista, se é um engenheiro de RH, né, vai ter uma situação ou outra que vão ter essas necessidades de adequações, dos acessos, né, mas, na maioria das vezes, já tem ali muito claro o seu papel, né, suas atividades, são os sistemas, por exemplo, que estão vinculados com o desempenho de cada atividade dele no dia a dia. Então, nesse formato que eu falo que fica mais transparente, mas quando eu venho isso por ponto de vista operativo, que é pegando um pouco aqui a sardinha aqui do meu lado, aqui da distribuição, da operação de energia, isso era uma briga, agora ainda bem que chegou aí algumas determinações, resoluções dos nossos órgãos reguladores, da ONS, que já nos permite ter uma diretriz mais clara e evita um pouco esses atritos aí de implementações, tá? Muito bom, excelente, eu achei muito interessante o que você colocou, Ivan, que de certa forma pode ser entendido também como ele se colocou, do próprio lado da segurança, você tem normas, regulamentações, ISO, NIST, uma série de coisas que vai te levando para isso, mas, por outro lado também, o que você trouxe é muito interessante, nós temos hoje regulamentações setoriais, nós temos a própria LGPD que está abrangendo aí todas as empresas, então, existe cada vez mais, independente da empresa e da área de segurança, existe cada vez mais uma pressão do próprio mercado, no sentido de ter ambientes mais regulados, regulamentados e mais seguros, numa série de aspectos, então, é óbvio que Ancora, ajuda, Ancora, até o discurso interno com várias áreas, muito interessante isso, acho bem pertinente essa colocação. Bom, nós estamos indo para o nosso bloco final, aí, corre o tempo aqui, muito, e eu queria, Vitor, antes da gente terminar, trazer algumas questões que estão vindo aqui, que é exatamente se existe uma maneira de começar, se existe por onde começar essa área de acesso, se é questão do controle de acesso, até em função do que a gente começou conversando no início do nosso painel, que foi meio que natural, entre aspas, que as pessoas passassem a se preocupar com confiança zero, no momento que o acesso ficou tão disseminado, se seria justamente por aí que normalmente se começa uma implementação de zero trust, na questão do acesso, da autenticação, da pessoa certa, no lugar certo, porque eu não confio em ninguém, mesmo que tenha mais de 30 anos. Correto, Graça, se a gente pudesse separar na realidade o zero trust, a gente poderia separar nesses quatro grandes pilares, identidade, dispositivo, acesso e transação. Então, a identidade, ela vai permitir que a gente faça, de fato, a autenticação forte desse usuário. Então, quando eu faço o processo de identidade, eu tenho que ter a condição de identificar quem é aquele usuário, implementar um duplo fator de autenticação para que eu garanta efetivamente que ele é quem ele está dizendo ser, né, e principalmente entregar para ele as permissões que ele efetivamente tem que ter. Ou seja, o processo de identidade, ele passa por todas essas etapas e é sim um início para que se possa vir aí uma implementação de zero trust. Porque uma vez que eu tenho a validação do meu usuário, que eu entendo quem ele é, entendo qual é o papel dele e de forma ele pode interagir com a minha rede, eu vou avaliar as próximas etapas. Qual é o dispositivo que ele está acessando? Esse dispositivo ele é interno ou ele é um dispositivo pessoal? Ele está dentro ou fora da minha estrutura. E aí eu vou criando cada vez mais camadas que vão garantir efetivamente uma segurança maior nesse acesso. E o que é interessante frisar é que esse zero trust, quando a gente fala do modelo em si, ele não é aplicável somente para pessoas. A gente pode trazer o mesmo conceito de zero trust agora focado em dispositivos, com os famosos IoT. Então, da mesma forma, eu preciso identificar qual é esse dispositivo, onde é que ele está conectado na minha rede, que de forma ele interage dentro da minha rede e a partir desse momento analisar todas as transações para entender que ele está executando o que a gente espera que ele deveria executar dentro da nossa infraestrutura. Perfeito. Bem, pessoal, tem ainda algumas perguntas. Zero trust não termina aqui nesse painel. Na sequência, nós temos uma apresentação sobre zero trust que com certeza vai responder grande parte das perguntas aqui, mais técnicas, mais detalhadas de vocês. E caso não sejam respondidas, a gente vai pedir à turma da Palo Alto para encurtar um pouquinho só apresentação para sobrar um tempinho ainda, o Frederico vai vir aí na sequência para a gente responder. Então, procurei não trazer as perguntas muito técnicas, mas foi muito bom porque a gente conseguiu desde avaliar o impacto e a mudança até diversos aspectos na prática aqui com a participação fantástica do Ivan. Ivan, muito obrigada, foi ótimo você estar aqui e trazer sua experiência sensacional. E Ulisses, mais uma vez, Ulisses, sempre contribuindo, uma visão, uma experiência imensa nesse mercado, muito bom a participação de vocês e o Vitor, muito bom também, esclarecendo todos os pontos mais polêmicos e detalhados dessa jornada Zero Trust. Vamos continuar aqui. Muitíssimo obrigada, Ivan, Ulisses, grande abraço para vocês, ótima tarde. Turma que está perguntando aí se a gente vai disponibilizar o painel, sim, e as palestras a gente vai pedir o ok de cada um, se o Frederico deixar, além do painel, a gente junta palestras Zero Trust e coloca aí no nosso canal no YouTube e vocês vão poder rever os melhores momentos. Obrigadíssima, tudo de bom para vocês. Ângela, com você, vamos em frente. Abraço forte, tchau pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.